Agora é a hora de cutucar a ferida aqui, cara. Agora você vai ter que prestar conta aqui de uma coisa que você me falou que me assustou demais. Bom, essa semana você me preocupou demais, cara. Você disse pra mim que quem deseja realmente aprender a criar aplicativos com foco no mercado de trabalho deve começar agora a estudar o Kotlin. E como que fica o Java nisso tudo, cara? É uma grande pergunta, né? Por que Kotlin é usado pra Android e por que o Google tem a preferência do Kotlin em vez do Java, né? Na verdade, essa transição já veio acontecendo de pouco em pouco, né? Desde quando o Google oficializou a linguagem, foi mais ou menos em 2017, 2019, não lembro certo ainda. Essa transição já vem ocorrendo, né? Então o que acontece? Da mesma forma como o iOS que surgiu com o Objective-C e aos poucos a Apple lançou o Swift pra fazer essa transição, com o tempo os projetos aos poucos vão sumindo, né? Aqueles projetos que eram o Objective-C vão desaparecendo porque as empresas vão se modernizando e os desenvolvedores vão evoluindo e essa curva é meio que natural. E com o Kotlin e o Java também acontece da mesma forma, né? Então essa mudança vem acontecendo com os poucos, né? Mas a questão é da parte realmente técnica. Por quê? Por que que o Google adota o Android? Por que que realmente o Kotlin serve pro Android e não mais o Java? Hoje, principalmente no mercado que tá praticamente escasso projetos em Java e eu já vou te explicar o porquê, né? Mas pra gente explicar isso, eu preciso primeiramente contextualizar como era a tecnologia no passado pra que tudo faça sentido. A gente tinha aquelas aplicações mais web, rodando em dispositivos como Android, macOS, dispositivos que rodavam mesmo ali nos navegadores. E a gente sabe, né? No fim do dia, que aplicações que rodam dessa forma, que não são nativas, elas são mais instáveis, elas são um pouco mais lentas, elas não são tão performáticas. A ideia inicial era que pegar o Java, que tinha capacidade, né? E ainda tem a capacidade de funcionar qualquer dispositivo, independente de software ou hardware no geral e fazer com que tanto o interpretador de código dele, né? O tal do pseudo compilado, que é gerado, que roda ali em cima da JVM, rodasse também ali no Java pra atender esses múltiplos dispositivos e rados, né? Então foi gerado-se ali a máquina virtual, que é a virtual da Alvik, que foi um dos primórdios ali do Android. Hoje em dia a gente tem o ERT, que é uma remodelagem maior das máquinas virtuais. Partindo desse princípio, né? De a gente ter dispositivos rodando ali em múltiplas camadas e realmente o Java atendendo todos esses critérios. E embora que ele atenda isso, essa interoperabilidade entre os dispositivos, ele abre uma gama enorme de dores de cabeça, que a gente gostaria que não existisse, mas eles estão ali presentes. Uma das coisas que o Java não tem, que o Kotlin tem, é a possibilidade, né, do ponto de vista de Nullable. O que eu quero dizer com o Nullable? Talvez você já deve ter se deparado com o famoso Null Pointer Exception. Aquele erro que acontece toda vez que você não tem uma referência para um objeto, né? Então os desenvolvedores Java sempre precisariam ter, né, naquele código-fonte, pencher cheio de if, se x é diferente de Null, passar por dentro ali da linguagem e realmente atender esse critério. O bicho de sete cabeças de todo iniciante que está começando a programar, principalmente no Android, com o Java, é sofrer do bendito ou maldito Null Pointer Exception. Isso é uma das coisas que acabam impactando bastante, né, na hora de você produzir um software ali de qualidade. Segundo ponto são visualizações de UI. Então, por exemplo, a quantidade de códigos PowerPlate, né, a gente chama de PowerPlate Code, que é aqueles códigos meio repetitivos, aqueles códigos necessários, que a gente precisa para obter uma referência de uma revisualização do Android, como o Find View By ID, que a gente usava, elas são muito maçantes e elas estão ali presentes. Apesar de que, para quem é um pouquinho mais avançado, né, sabe que dá para fazer alguns ajustes com o Database, mas ainda assim você precisa dos Find View By ID para fazer essas importações da interface grata. O Java não melhorou ainda nesse ponto, possivelmente ainda não vai melhorar. Outro ponto, a gente não tem suporte nativo a opcionais. E opcionais? Toda a gente tem, né, dentro da linguagem Java, a gente tem classes como opcionais para a gente trabalhar, né, com a geração desses códigos PowerPlate Code, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira melhor. Então a gente poderia economizar muito se a própria linguagem tivesse embutido esse recurso dentro dela, não fazer extensões como é a feita com a classe opcional, por exemplo. Então essas coisas ainda não têm implementado. Outro ponto, por exemplo, programação funcional. Hoje, com o surgimento, por exemplo, do Jetpack Compose, que é o novo UIKit, né, o Toolkit UI do Android, para a gente criar interfaces gráficas mais modernas, mais robustas, de uma programação mais funcional e até mesmo reativa, reativa, o Java não tem esse critério. Apesar de que os javeiros vão conhecer, né, as APIs de streams que fazem isso, mas elas não estão incorporadas na linguagem. Então, de novo, para API 24 para baixo, não vai funcionar no Android. Funções lambdas também, né, que a gente tem no Java 8, que foi incorporado também, o ecossistema ali do Android, ele não suporta passagem de funções utilizando esses argumentos, nesses métodos. Então, falta inferência de tipo, tem bastante coisa desconfortável que a gente acaba tendo que lidar com o Java e que o Kotlin acaba resolvendo, né. Então, no geral, né, se a gente fosse resumir, o Java é uma linguagem muito verbosa. Então ele requer escrever uma grande quantidade de código para qualquer operação que você vai fazer, além de gerar uma grande quantidade de números de arquivos, né, de classes no geral. Então qual que é o problema disso? O primeiro problema pode nos levar a um código mais caro de se manter, né, e mais propenso a erros. Então, é muito mais custoso para uma empresa manter um projeto hoje rodando no Java, devido aos profissionais que vão gerar mais bugs, devido à quantidade de códigos que você vai ter que escrever. E o segundo ponto é a proliferação de classes que você acaba gerando no projeto Java comparado a um projeto Kotlin, que não precisa dessa proliferação enorme de classes para a gente ter um projeto rodando ali. Então o Kotlin corrige uma série de problemas que o Java sofre hoje, como no Safety, Lambdas Expressions, Inline Functions, sei lá, Extensions, Templates de String, Singletos, Data Class, Croutines. Você pode ver que tudo isso está escrito na biblioteca nativa lá do site oficial do Kotlin. Tudo lá escrito, é só você abrir lá o site do Kotlin Lang e ler tudo isso que eu comentei aqui, né, as novidades e as melhorias que eles trazem. Inclusive, na própria página oficial do Google, quando você abre, todos os exemplos agora já estão marcados com o Kotlin como a primeira opção. Inclusive o próprio Android Studio, né, até a versão 4.1, se eu não me engano, vinha marcado como default lá o Java. Agora já trocaram, o default vem o Kotlin. Por quê? Porque eles já estão incentivando cada vez mais as pessoas estarem utilizando. Pelas próprias palavras do próprio Google e da JetBrains, né, eu até copiei aqui um pouquinho do trecho, que é bem legal e interessante que eles colocaram, que o Kotlin ajuda as equipes de desenvolvimento a melhorar a qualidade do aplicativo, aumentar a produtividade e aumentar a satisfação do desenvolvedor. Então, estima-se que mais de 60%, né, dos apps já estão sendo publicados na loja do Kotlin. Isso no ano passado. Cada vez mais essa migração vai acontecer a ponto de você não encontrar mais projetos escritos totalmente no Java. Você pode até encontrar uma coisa meio híbrida, mas é muito raro hoje em dia que foi o mesmo exemplo que eu dei com o Objective-C em relação ao nosso widget. Pessoal, saber criar aplicativos hoje em dia é fundamental para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso porque todo mundo tem um smartphone. Quando a gente fala da maior fatia do mercado, a gente está falando aí da plataforma do Android. E o fato é que as empresas estão procurando profissionais que consigam desenvolver aplicativos Android nativamente e sempre focada aí também na linguagem mais atual, que é a linguagem Kotlin. E se você deseja aproveitar essa oportunidade e dominar o desenvolvimento de aplicativos Android, eu te convido a conhecer o curso Android Express. São mais de 200 aulas atualizadas e nele você vai aprender a criar aplicativos reais, tudo passo a passo, clique a clique, mesmo que você não saiba nada de programação. E o melhor, no final do curso você ainda consegue um super certificado para comprovar as suas habilidades que você adquiriu. Para você saber mais sobre esse curso e conseguir um super desconto, é só você clicar no link na descrição que você vai direto aí para a página desse treinamento. Não perca tempo e comece a sua carreira como desenvolvedor Android.